Tchau, 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 tchau Vamos juntos! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Essa montanha se moverá Então dirás A montanha Obe-te, obe-te Então dirás A montanha Obe-te Obe-te Essa montanha se moverá Se moverá Levante as suas mãos hoje A montanha Olha só Olha só, move-te, move-te As mãos erguidas Vamos juntos Move-te Se você crer, glorifica Se você crer, exalta Se você crer, liberta o brano de vitória Hoje Você está pronto? Você está pronto? Vocês estão prontos? Moverá-te Moverá-te Mais uma vez Essa montanha Se moverá Se moverá E as mãos Tchau, 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 tchau Aleluia!